E um acidente grave envolvendo uma picape e um ônibus deixou duas pessoas mortas na Rodovia das Estâncias no final da tarde desta terça-feira. O acidente ocorreu na altura do quilômetro 101 da Rodovia Engenheiro Constâncio Sintra, no trecho conhecido como Rodovia das Estâncias. De acordo com o boletim de ocorrência, a Montana, conduzida por Daniel Donizete Milaschi, de 22 anos, rodou na pista e atingiu o ônibus da empresa Fênix, que seguia para a cidade de Morungaba. No interior do carro também estava Fernando Aparecido Milaschi, de 19 anos, irmão de Daniel. O corpo de bombeiros de Itatiba chegou rapidamente ao local, mas, infelizmente, não puderam fazer nada. Os dois jovens já estavam mortos. Quando nós chegamos no local, debaramos com o pessoal de Morungaba, já dando o nosso primeiro atendimento, onde já foi constatado o óbito das duas vítimas do veículo menor. Testemunhas disseram que chovia muito na hora do acidente, em que o condutor do ônibus desviou para o acostamento, mas não conseguiu evitar o choque. Nenhum passageiro ficou ferido. Apenas o motorista de 31 anos foi encaminhado à Santa Casa de Itatiba. Policiais rodoviários estiveram pelo local orientando o trânsito.